O galope só é bom quando é a beira mar O galope só é bom quando é pra banda de lá Esse morte só é bom quando é pra banda de Eeeh, sacode a poeira Embalança, 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 embalança Eeeh, sacode a poeira Embalança, 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 embalança Casa de ferreiro, espeto de pau Quem não bole espinha, nunca vai se dar mal Casa de ferreiro, espeto de pau Quem não bole espinha, nunca vai se dar mal Quem não dança, minha dança, melhor nem chegar Se puxou do punhau, tem que sangrar Eeeh, tem que sangrar Tem que sangrar Eeeh, sacode a poeira Embalança, 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 embalança Eeeh, sacode a poeira Embalança, 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 embalança Me dê um cadinho de cachaça Me aqueça em aberto e me abraça De peça correndo berigeu Me dê seu perfume, dê um cheiro Encoste meu peito com a ação Vamos mostrar pra esses cabras Como se dança o banhão E quem quiser aprender É melhor prestar atenção E, sacode a poeira Embalança, 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 embalança E, sacode a poeira Embalança, 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 embalança Tem que nem carrape estar no chão E virar folha secar no ar Pra poder disputar meu pai Embalança, 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 embalança Embalança, 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 embalança Essa corda poeira Embalança, 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 embalança Essa corda poeira Embalança, 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 embalança Deixa essa criança chorar Deixa essa criança chorar Não adianta cara feia, nem adianta se zangar, que ela só vai parar quando essa fome passar. Não adianta cara feia, nem adianta se zangar, que ela só vai parar quando essa fome passar. Exaltou uma esmola ao pobre que é sã, ou lhe mata de vergonha, ou vici o cidadão. Exaltou uma esmola ao pobre que é sã, ou lhe mata de vergonha, ou vici o cidadão. Ei, sacoade a poeira, embalança, 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 embalança. Ei, sacoade a poeira, embalança, 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 embalança.